Vamos lá? Eu confio em ti de todo coração Ó Deus, tu és o meu Deus forte, não há outro igual a ti Digno tu és de toda adoração O fôlego que há em mim, eu te adorarei Senhor Tu és maravilhoso, Deus forte e conselheiro O pai da eternidade, és o príncipe da minha paz Raiz de Davi, a estrela da manhã Levanto minhas mãos a ti e me entregue em teu altar Majestoso, poderoso, conselheiro Deus forte, não há outro Deus igual a ti Jesus Tu és maravilhoso, Deus forte e conselheiro O pai da eternidade, és o príncipe da minha paz Raiz de Davi, a estrela da manhã Levanto minhas mãos a ti e me entregue em teu altar Majestoso, poderoso, conselheiro Majestoso, poderoso, conselheiro Deus forte, não há outro Deus igual a ti Jesus Majestoso, poderoso, conselheiro Majestoso, poderoso, conselheiro Deus forte, não há outro Deus igual a ti Jesus Jesus Oh, oh, oh E aí, gostou do vídeo? Dá um like, tem muito mais pra você assistir, é só se inscrever aqui no nosso canal. E aí